Oi, oi meus amores! Meu nome é Aline Tainá e esse é o meu primeiro vídeo para o canal no YouTube, né? E vai ser sobre as primeiras comprinhas de enxovaldo bebê. Eu tô grávida de 6 meses, não sei se vai dar para mostrar a barriga aqui, mas depois eu mostro para vocês. Eu tô grávida de 6 meses, que é 26... eu tô com 26 semanas e 5 dias. Terça-feira eu faço 27 semanas e eu pretendo nesse canal mostrar um pouco da minha rotina para vocês desde a minha gravidez e eu espero que vocês gostem. Bom, eu vou começar com a primeira roupinha que eu comprei para ele. Foi quando eu descobri o sexo dele, que era menino. Eu fui no centro da cidade aqui e comprei essa roupinha para ele. A primeira roupinha foi essa daqui. Super bonitão, igual o papai. Comprei ela, né? Ela tava de 20 reais. Comprei ela na CEA. Essa foi a primeira roupinha que eu comprei para ele aqui, né? Essa foi a primeira roupinha que eu comprei. Depois, o pai dele... Eu não sei se vocês conhecem aquela boutique infantil pelo site. O pai dele comprou essa roupinha aqui. Essa roupinha aqui. Essas duas roupinhas aqui. Eu, na minha opinião, eu não gostei porque esse tamanho aqui é um tamanho P. Ó. É um tamanho P e para mim é muito pequenininho para o tamanho P, né? Eu, particularmente, não gostei. Mas são bem fofinhas, né? Assim que ele sair da maternidade, ele vai ter que vestir para não perder. Essa daqui foi as roupinhas, né? Que o pai dele comprou na boutique infantil. Não me lembro o preço. Aqui não tem. Mas foi bem baratinha. Depois, o meu tio, né? O padrinho dele comprou essa roupinha aqui de time. Dos SA, né? Comprou essa roupinha aqui para ele. É o tamanho P, ó. Deu essa roupinha aqui para ele. O padrinho dele. Outra roupinha também que eu ganhei. Essa daqui. Ganhei. Foi da madrinha dele. Essa roupinha aqui, ó. Da madrinha dele. É um tamanho... Deixa eu ver se aqui tem. Não tem o tamanho, mas eu acho que... De zero a três meses. Esse macacãozinho aqui, ó. Achei super lindo, super fofinho. É... E foi R$19,90. R$20,00. Essa roupinha aqui. Ganhei, né? Da madrinha dele. Lindinha. Amei, amei. Depois, eu ganhei... Ele ganhou, né? Mania de falar eu. Depois, ele ganhou esse macacãozinho aqui. Da bisavó dele. Da bisinha dele, né? Ganhou esse macaquinho aqui. Super lindo, gostoso. Paninho, cheirãozinho. Amei. Ele é um tamanho P. Tamanho P. Depois, ele ganhou esse daqui. Da madrinha dele também, né? Tem um adim da coruja. Ele ganhou da dindinha dele. Muito mimado esse menino. É um tamanho P. Tá vendo? P. É um tamanho P. E eu amei. Essa roupinha aqui também foi a tia dele, né? Que deu a ele. Essa daqui. E essa. Foi a tiazinha dele que deu. Aqui não tem um tamanho. Mas creio eu que é um tamanho P. Essa. E essa daqui é um tamanho G. Que lindo, gente. É um bórezinho e um shortzinho. Por baixo, tá vendo? É um tamanho G. E eu amei. Depois, a avózinha dele amou. Esse conjuntinho aqui. Eu também amei. De paixão. A avó dele deu a ele. Tá vendo? É uma blusinha com calçãozinho. E na blusinha ainda vem um capuzinho. É uma coisa mais sofinha, gente. Ele é. Ele é um tamanho M. É um tamanho M. Ele é. Depois, uma avózinha aqui minha. Do lado da minha casa. Deu essa roupinha. Aí sujou as roupinhas a ele, ó. Eu super amei. Como aqui onde eu moro, né? Na minha cidade faz muito calor. Isso aqui vai ser bem utilizado por ele, né? Porque faz muito calor aqui. Muito mesmo. Esse daqui não tem o tamanho, mas eu acho que é um M. E esse daqui... É um M também. Super amei, ó. A cuequinha. Hum, que chiloso. Depois, assim... Aqui na minha cidade se chama coelho, né? O coelho aqui é... Em média, vinte e cinco reais. Um pacotinho assim. E só vem três. Então, a minha mãe opinou a comprar por metro. O tamanho do pano por metro. Pra nós mesmos mandar fazer. A costureira fazer. Tranquilo. Sai mais barato, né? Tava de sete e cinquenta ao metro, se eu não me engano. Mas eu comprei. É um pano bem grande, ó. Bem grande. Super recomendo. Porque é mais barato, né? Não gastamos muito. E às vezes o pano é bem fraquinho. Esse não. Ele é bem... Bem bom mesmo. Comprei essa cor com essa estampa. Esse branco aqui, com essa estampa de carrinho lindo, né? Depois, essa daqui, ó. Verdezinha, azulzinha, com essa estampa. Esse azulzinho aqui. Esse branco. E esse amarelinho aqui. E esse amarelinho aqui. Lindo. No total, foram... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No total, foram seis desse daqui que eu comprei com estampas diferentes. No total. Temos também... Essas fraldas aqui, ó. Da galinha pintadinha. Vem cinco unidades dela. Da creme. Creme. Vem cinco unidades nela. E eu vou tirar pra mostrar pra vocês como é... Que ela é. O tamanho dela. Ela já vem com a banhinha, assim. E aqui na caixa tá dizendo que é 100% algodão. Vem. 100% algodão. Lindo, né, gente? Lindo. Eu achei lindo. Já vem com a banhazinha, assim, ó. Lindo. Comprei duas caixinhas dessa. Eu não me lembro quanto tava. Comprei duas. 100% algodão. Da creme. E 100% algodão. Super recomendo, né? O meu sobrinho usou muito dela. E eu super recomendo. Depois, comprei essa toalha aqui de banho. Toalha de banho. Da creme também, ó. Como vocês podem ver, 100% algodão. Alta... Ela absorve mais, né? E macia. Vem três toalhas dessa. Aqui na caixinha. Vem três toalhas. E eu vou mostrar também pra vocês. Tamanho dela, ó. Bem grande. E assim aqui, ó. Super indico também comprar dela. Não me lembro quanto tava ela. Mas é super baratinha. Super recomendo. Também comprei esse pacote de fralda aqui, ó. É da... Fralda Luxo. Comprei esse pacote de fralda. Vem 15 unidades, né? É... R$67,00 o valor dela. 15 unidades. Eu vou mostrar o tamanho dela pra vocês. Já vim banhadinha também, ó. Vem? O tamanho dela. Por último. Essas coisinhas de... Tipo... Isso aqui. Esqueci o nome. Comprei isso aqui, que é de botar roupas... Suja, né? Doce. Comprei isso aqui. Minha mãe e minha tia, que é a madrinha dele, comprou. Né? Pra ele. Vê se tudo docinho. Aí... Esse lixeirinho aqui, ó. Lindo. Muito fofo. Lindo, tá vendo? Esse baldezinho aqui também, ó. A baciazinha. Bacia. Depois, suporta a mamadeira, a porta... Essas coisas de botar dentro. Lindo, né? E por último, a banheira. Esse é a banheirinha dele, gente. Ó. Depois, eu comprei esse kitzinho aqui, ó. Escova. De cabelo e pente. Comprei ele. Não lembro quanto tava, mas é da galinha pitadinha. Amei, amei mesmo. Esses dois parezinhos de meia aqui, ó. Que assim que eu vi, eu me encantei por eles. Tava de R$19,80. É da Pimpolhos, ó. Pimpolho. Essa chupetinha aqui, da Cuca, que é pra recém-nascido, né? De 0 a 6 meses. Esse prendedor de chupeta. Que foi a bisavó dele que deu a ele. Da Cuca também, ó. Da Cuca. Esse lava... Esse... Coisa aqui que lava madeira, né? Que tira a sujeira dele todinho. Da Cuca. Também. Vocês... Eu acho que vocês vão me perguntar... Vão fazer uma pergunta. Se eu pretendo dar uma madeira pra ele. Sim, gente. Eu pretendo dar, sim, leite pra ele. Mas eu também pretendo... Pretendo não. Quero também que ele mame, né? Nos meus peitos, nos meus seios. Quero que ele mame. Mas eu também pretendo dar a mamadeirinha dele. Da Cuca, ó. Vem três. A menor, a média e a grande. Comprei também a... Bolsa dele. Vou explicar o porquê de eu ter escolhido vermelha. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa aqui é a grande. A grande. Deixa eu abrir aqui. A média. A média. A média. Vem esse... Esse porta-mumadeira aqui, ó. Vem. Veio também... Esse... Coisa aqui, ó. Essa bolsinha aqui de costas, né? Pra... Profitar. Essas coisas com ele. E veio... O trocador. Foram um total... Cinco peças que veio nele. E... Eu vou explicar o que eu escolhi vermelha. Eu escolhi vermelha porque... Eu gostava muito, entendeu? Eu gosto muito do vermelho. E... Eu escolhi vermelha porque... Porque eu achei bonito. Aqui a bolsa custou... Ela custou 190. Se eu não me engane. Se eu não falho a memória. 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 Se não me falha a memória. Ela custou 190. Né? Eu amei. A bolsa é dele. Eu amei. É da Baby. Baby. E por último, gente... A saída de maternidade. Saída de maternidade dele. Também é vermelha. Lindo, 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 lindo. Aí vem essa peça. Com o chapéuzinho. Deu essa peça. E isso aqui, ó. Esse conjuntinho aqui. De... Blusinha e calça. E aqui atrás eu as meinhas. Eu acho que veste assim. É, assim eu acho. E veio a manta. No total, é... É, ela é... No total, ela é... Deixa eu ver. Deixa eu contar. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco peças. No total, ela é cinco peças. No total, ela é cinco peças. E eu amei. Essa é a linha de maternidade dele. Então, gente. É isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o like. Espero que eu tenha ajudado a vocês. Ao que vocês vão comprar. Se vocês estão perdidas. Espero que vocês vejam esse vídeo. Se identifique para comprar aquilo que está faltando para o seu bebê. Que Deus lhe dê todas as condições para você comprar tudo para o seu bebê. Assim como está dando para mim. Deixe o seu like. Se inscreve aqui no canal. Espero que vocês gostem. E no decorrer da semana vai ter mais vídeo para vocês. Beijos.